Notícia e atualização importante sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Eu gosto sempre de deixar a data aqui, é um tema que está tendo muitas informações. Vou deixar a data aqui, hoje é sexta-feira, dia 23 do 9, sexta-feira. E o ministro da Cidadania, ontem em entrevista na Band News, olha, falou algo importantíssimo sobre a questão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E eu vou trazer aqui, vou trazer aqui para você poder ouvir o que o próprio ministro disse. Vai ter um empréstimo? Não vai ter mais um empréstimo? Por que demora? O que está acontecendo? Calma aí, vou te explicar já já. Mas antes, meninas, meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada no seu horário, que você está assistindo esse vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Mas deixa aqui para mim o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, tá bom? Se você é novo, é nova por aqui, embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. Basta se inscrever. Vamos atingir um milhão de inscritos? Você está comigo, menina? Está comigo, menino? Vamos lá. E vai dar tudo certo, gente. Eu estou confiante. Pergunto para você, você ainda está confiante? Deixa aqui nos comentários. Pois é, gente. O ministro da Cidadania trouxe uma informação muito importante, que nós já tínhamos trabalhado aqui, estamos trabalhando essa questão aqui já há algum tempo no canal e o ministro confirmou ontem, confirmou algo que nós já suspeitávamos. Por que não saiu o empréstimo consignado do Auxílio Brasil? E afinal, vai sair? Não vai sair? Olha o que o ministro disse e eu vou pedir para você, em seguida, compartilhar, gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa informação que o ministro vai trazer para nós agora. E tomare, gente. Tomare que isso resolva rápido, porque as pessoas precisam muito deste empréstimo. Dá uma olhada. O empréstimo consignado, que é um tipo de microcrédito, dentro desse guarda-chuva do microcrédito, nós estamos em constantes tratativas com todos os órgãos, instituições financeiras que vão oferecer mais esse benefício às famílias em situação de vulnerabilidade social, de forma que a gente conceda, democratize o acesso formal ao crédito, dentro de uma taxa de juros que seja também justa para essa população. Então, estamos avançando bem e, dentro de breve, teremos realmente mais essa ferramenta disponível para a população de baixa renda no nosso país, onde possa servir de maneira eficiente na superação da pobreza.